Então gente, sumiu aqui a opção do Bolsa Família para diversos beneficiários. Aconteceu isso com você também? Sumiu aqui a opção? Vocês podem ver que não aparece aqui de jeito nenhum. Pessoal, nesse caso, o que pode estar acontecendo é atualizações do sistema. Então pode realmente sumir aqui a opção do Bolsa Família, já que ela foi colocada recentemente. Você pode tentar desinstalar e instalar o seu aplicativo do Caixa Tem para ver se aparece. Porém, isso é super normal porque é uma inconsistência do próprio aplicativo que está passando por atualizações. Eu gostaria que você comentasse aqui abaixo do vídeo se o seu aplicativo também sumiu a opção do Bolsa Família. Deixe seu comentário, nos segue aqui na plataforma, deixe sua curtida e compartilhe essa informação. Deixe seu comentário, deixe sua curtida e compartilhe essa informação.